E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Homero e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu vim trazer a atualização da melhor Google Câmera de 2022 pra vocês. E olha, vou te falar uma coisa. Essa atualização melhorou demais as fotos noturnas. Inclusive, eu já vou até dar um spoiler pra vocês do que essa Google Câmera foi capaz de fazer no meu celular Android nas fotos noturnas. Isso daqui era a visão da câmera do celular e depois que o disparo foi efetuado, a câmera deixou a foto assim. Pois é, meus amigos. Essa câmera fez milagre. Por isso que eu falo que ela é a melhor de 2022. Se você não acredita no que eu tô dizendo, eu já postei a versão anterior dela aqui no canal e esse vídeo deu mais de 68 mil visualizações. Então se você já gostou do vídeo antigo, você vai gostar mais ainda desse. Então esse vídeo merece o que? Merece o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento, né? Pros seus amigos, pra eles instalarem no celular Android deles, né? Merece. Fazendo aqui um resumo do que de fato mudou nessa atualização, além do modo noturno, né? Dos aprimoramentos no modo noturno. Nós também tivemos melhorias nas selfies, então a gente fica com um tom mais natural na pele, né? Não fica aquela coisa muito branca. Você fica bem coradinho nas fotos, isso é muito bom. Ah, e outra coisa muito boa dessa câmera é porque o disparo já era feito de maneira muito rápida, né? Quase instantânea. Pra você que tira foto de animais ou então de coisas que se mexem com muita facilidade, você vai sim ter uma captura legal sem ter uma foto tremida. E isso pra mim é um dos aspectos mais positivos dessa câmera. E nessa mais nova versão, o disparo no modo noturno também tá mais rápido. Agora se você é novo ou nova no mundo da Google Câmera, eu vou te explicar o que é Google Câmera. Vou explicar também se serve pra todos os celulares e como que instala, beleza? A Google Câmera, ela foi desenvolvida pros celulares do Google, né? E essa câmera praticamente possui um pós-processamento muito bom que deixa as imagens, assim, incríveis. Então isso daí é Google Câmera. Mas existem versões modificadas da Google Câmera que foram portadas pra instalar em outros celulares. Por exemplo, eu tô aqui com um telefone da Xiaomi, que é o Xiaomi 12, e eu consigo instalar a câmera do Google nele e usufruir dos mesmos recursos que os telefones do Google também têm, porque eu instalei uma versão dessa câmera modificada que otimiza a imagem do meu celular, né? O software de câmera dele. Logo, a câmera dele também é otimizada, porque a câmera nativa desse celular é cheia de embelezamento de rosto. Agora vamos responder a segunda pergunta. Funciona em todos os celulares? E a resposta é não. Não funciona em todos os celulares. Tem celular que funciona, tem celular que não funciona, tem celular que funciona só pela metade. Então o certo é você instalar, ver se funciona no seu telefone. Se funcionar bem, se não funcionar, paciência. Se funcionar pela metade, recomendo que você procure outros vídeos no YouTube e procure uma câmera que funcione no seu celular, né? Porque nem todas funcionam direitinho em todas. Mas queria dizer aqui que eu testei no meu Xiaomi 12. Funcionou super bem. Funcionou também no Xiaomi Poco X3 da minha mãe. Então eu também conto com o feedback de vocês nos comentários, que vocês deixem o nome do celular de vocês e se funcionou ou se não funcionou. Se não funcionou, deixa o modelo do seu celular aqui embaixo, que a gente vai atrás de uma câmera que funcione pra tentar agradar todo mundo. Tá bom? Então, simbora. Olha, o link pra você baixar essa câmera tá aqui na descrição do vídeo. É só clicar no link e aí você vai ser redirecionado pro meu site. Pra fazer o download da câmera, é só clicar nesse botão bem grande escrito Download e aí você vai ser redirecionado pra esse site. Presta um pouco de atenção porque esse site pula muita propaganda e algumas pessoas não sabem baixar quando fica pulando propaganda. Enfim, presta bastante atenção nessa parte do tutorial, tá? A gente vai descer aqui, vai clicar em Download File. Perceba que ele jogou a gente pra uma outra guia, nada a ver. Falando que o celular tá com vírus, às vezes ele aparece uma outra coisa. Só que isso daqui, gente, é propaganda. Não tem nada a ver com vírus, dá pra ver, inclusive, que isso daqui é uma guia. E aí o que a gente vai fazer é fechar essa guia. Se você estiver usando o Google Chrome, vai aparecer aqui embaixo, ó, é só clicar nesse xizinho e ele vai voltar pra aquele site que a gente tava fazendo o download. Agora que ele voltou pro site do APK Admin, a gente vai descer um pouquinho. Ó, o nome do arquivo que a gente vai baixar é MGC, tá? Então vamos descer aqui mais um pouquinho e clicar em Start Download. Vamos fechar os anúncios que aparecerem. Prontinho, ele já tá fazendo o nosso download. Vou puxar aqui as notificações. Confere se o nome do arquivo tá certo. Pra você não baixar nada diferente disso, o nome do arquivo que a gente tá baixando é MGC. Muita gente, às vezes, clica em alguma propaganda e começa a baixar outra coisa porque não prestou atenção. Agora que ele baixou o arquivo, a gente vai vir aqui. Ah, olha só, inclusive se você tiver gostado do tema que eu fiz aqui pro meu celular, eu vou deixar o link também na descrição de como fazer esse tema aí no seu telefone. Agora eu vou abrir aqui o gerenciador de arquivos. Vou jogar aqui pro lado, né? Vou vir na pasta de Download. Já localizei aqui o arquivo da câmera. É só clicar em cima e clicar em Instalar. Pra quem já tem essa câmera, ele vai pedir pra atualizar. Aí você atualiza e já vai tá funcionando normal. Caso pra você tenha dado algum erro na hora de instalar, verifique se você já tava usando alguma Google Câmera antes dessa. E aí você vai precisar remover a câmera antiga, a Google Câmera antiga, pra instalar essa Google Câmera nova. Às vezes dá esse problema de compatibilidade. E depois que você desinstalar a sua Google Câmera antiga, você coloca essa aí. Caso ele peça acesso às fontes desconhecidas e tudo mais, pode permitir porque esse aplicativo não tem vírus, é só mesmo um aplicativo de câmera. Tudo bem? Prontinho, no meu aqui já tá instalado. Agora é só clicar em Abrir. Dá a permissão, né? Pra ele tirar fotos. Pode dar permissão também na localização, porque algumas imagens, às vezes, pede pra salvar a localização, mas isso é só se você quiser. Gravar áudio também. Permitir o armazenamento, porque quando você tira uma foto, ele tem que salvar na sua memória. Não precisa aplicar XML, nem nada disso, porque essa câmera já está configurada nas melhores configurações. A única coisa que eu recomendo é pra que você não grave vídeos com ela. A Google Câmera é muito boa pra tirar fotos, mas pra gravar vídeos, não. Quando você for fazer vídeo, você grava da câmera nativa mesmo do seu telefone. Aqui nessa parte de baixo, você vai ter a opção de lente ultra-wide, né? Que é essa primeira. Essa daqui é a lente normal. E essa outra é a lente macro. Lembrando que a ordem das lentes pode variar de acordo com o telefone que você tem. No meu caso, eu tô utilizando o Xiaomi 12, mas eu também já testei essa mesma câmera num Poco X3. E vai por mim, funcionou muito bem. Uma coisa importante a ressaltar é que o disparo dessa câmera é quase instantâneo, tá vendo? Eu clico, ele já dispara. Perfeito pra tirar fotos de animais, ou então alguma coisa que tá em movimento. O modo retrato dessa câmera funciona perfeitamente, tanto na traseira quanto na frontal. Temos também o modo visão noturna. E aqui na câmera frontal, nós temos a opção de lente aberta e lente mais cropada. Clicando aqui, ó, nessa setinha pra baixo, nós temos algumas opções de ativar ou desativar embelezamento de rosto, desativar ou ativar balanço de branco. Isso daqui é o flash, ele liga a tela, então é muito legal tirar fotos no escuro. Timer. E pra você escolher a proporção, olha só. Essa aqui é a proporção normal e essa aqui é a proporção pra você fazer um story no seu Instagram. Deixa eu desligar aqui esse flash. Inclusive, eu até recomendo que vocês tirem fotos aqui, ó, na Google Câmera, nessa opção de proporção maior. E daqui você joga a foto lá pro seu Instagram. Você pode fazer o seguinte, ó. Tira uma foto aqui, aí você clica aqui pra cima, e seleciona o ícone do Instagram. E ele jogou pro seu Instagram Stories. Então, você já vai conseguir fazer um story usando a foto da Google Câmera. E você vai perceber que vai ter uma qualidade muito melhor. Aqui nessa câmera traseira, quando você toca nessa setinha pra baixo, nós temos alguns modos de foco, né? Foco automático, foco pra quando você tá muito perto, foco quando você tá longe do objeto, foco infinito, modos de flash, balanço de branco, timer, proporção. E aqui nós também temos algumas configurações pra você que já sabe mexer em coisas mais avançadas da Google Câmera. Sinta-se à vontade pra fuçar. Mas eu já vou falar pra vocês. Essa câmera já tá numa configuração muito legal e não tá precisando mexer em praticamente nada. Prontinho, pessoal. Depois disso, é só começar a tirar suas fotos. Eu espero muito que vocês gostem da qualidade que essa câmera tem pra te oferecer, né? E fique inscrito aí no canal, porque toda vez que essa câmera for atualizando, eu vou avisar vocês aqui. Então, já ativa aí o sininho de todas as notificações. Deixa aqui nos comentários o seu feedback. Eu quero muito ler. E compartilha esse vídeo pra um amigo seu, tá bom? Eu vou ficando por aqui, gente. Um mega beijão pra vocês e... Até a próxima. Tchau, tchau.